Hoje, 500 agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil funcionaram normalmente. Nesta agência do Bolevar, o Varumai, a população começou a comparecer cedo. O funcionamento neste sábado foi para explicar sobre a redução na taxa de juros nos últimos dias. A taxa de juros do cheque especial, por exemplo, é de 4,27%. E para quem tem conta salário na Caixa, os juros caem para 3,5%. Já na linha de crédito imobiliário, na Caixa, os juros são de 7,9% ao ano. E em outros bancos, varia de 9% a 10%. Outros serviços também funcionaram normalmente. Nós temos muita procura para abertura de contas, servidor que busca a Caixa para transferir seu salário, fazer o crédito consignado, financiamento de veículo e o crédito imobiliário. O atendimento neste sábado facilitou também para aquelas pessoas que não têm tempo durante a semana. Eu vou abrir conta, pegar meu cartão, cadastrar minha senha. Eu acho ótimo nesse dia de semana. Eu não posso vir porque eu trabalho, né? Aí eu não tenho tempo para sair. Como eu trabalho o dia todo, de segunda a sexta, é uma maneira de ajudar as pessoas que não têm tempo. Eles deixam de estar em suas casas, que são seus dias de folga, para colaborar com os que estão sem condições de ser atendido. Os créditos, com taxas de juros reduzidas, também podem ser contratados durante a semana. Agora o esporte. Mais de 100 atletas participaram da Copa Amazonas de Natação, que começou na última quarta-feira e terminou hoje na Vila Olímpica em Manaus. Olha, todos de olho numa vaga para as Olimpíadas no Rio em 2016. Eles treinam no mínimo duas horas por dia e não têm o reconhecimento merecido. Eles sofrem mais porque eles têm que fazer o melhor, né? Então, e às vezes, assim, muita injustiça aí, eu acho que eles sofrem mais do que a gente. Calma, mãe. Eles sabem o quanto o esporte é difícil, mas mesmo assim gostam muito do que fazem. Como o treinador sempre diz que toda competição é importante, sempre aprende alguma coisa. Driele já é a promessa nas piscinas do Amazonas e do Brasil. A menina já tem índice para a seleção brasileira e estudantil. Eu já tenho índice para a seleção brasileira, mas tenho que baixar mais do meu tempo para conseguir uma medalha. Essa é a tua meta? É. Sabe chegar na Olimpíada? Sim. As novas estrelas são resultado do crescimento do esporte na capital. Em 2010, eram 580 treinando e esse ano já são mais de 700. Estão sendo realizadas 32 provas, né? Na qual vários atletas se saíram muito bem com performance para estar entre os melhores do ranking brasileiro. Até porque isso aqui é uma compreensão oficial e vale como índice para que eles participem dos campeonatos brasileiros que começam a partir do final de junho. E que em 2016, o sonho dessa garotada seja realizado nas piscinas do Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Brasil. Hoje foi o primeiro jogo da final do segundo turno do campeonato amazonense de futebol. E quem levou o melhor foi o Fasci. Os detalhes com Eduardo Galvão. Olá, Eduardo. Olá, Mariana. É isso mesmo. O Fasci foi superior ao Iranduba o jogo todo, mas mesmo assim não foi fácil. Foram 90 minutos de muitas faltas, maqueiros a todo momento no campo. Chances desperdiçadas para ambos os lados. Um jogo digno de final de campeonato. Com resultado 2x0 para o Fasci, o Iranduba se vê na obrigação de ganhar o próximo jogo na quarta-feira por 3x0, se quiser continuar a sonhar com o título. Eduardo Galvão para o Jornal em Tempo. Obrigada pelas suas informações. Eduardo, no próximo bloco, tem a movimentação no comércio com a compra dos presentes de última hora. E uma reportagem especial sobre as mães voluntárias, aquelas que se doam para ajudar várias crianças, é depois do intervalo.